Os suspeitos de cometer os dois homicídios têm entre 18 e 27 anos. São quatro homens e uma mulher que teriam participação nas mortes que aconteceram no fim de semana no Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia. Os crimes aconteceram num prazo de 18 horas na principal praça do setor. O primeiro crime que ocorreu às 5 horas da manhã foi devido ao fato, segundo eles, de um tapa que essa vítima desferiu em um dos ocupantes do veículo, o que gerou uma discussão e cometeram esse homicídio. No segundo, eles alegam que não foram eles, mas é lógico que agora a Polícia Civil vai realizar os devidos levantamentos para verificar se foram ou não. Mas as informações que nós temos é que foram eles cometer os dois homicídios. A primeira vítima foi identificada como Everson Vale Reis, de 32 anos, morta a tiros, quando estava sentada numa mesa de bar. Já essas imagens mostram o desespero das pessoas que presenciaram o segundo homicídio. Marcos Silva, de 27 anos, estava sentado no banco da praça, quando um homem encapuzado chegou e disparou quatro vezes. Nos dois crimes, os bandidos usaram o mesmo carro na fuga. O veículo utilizado era um palho. Esse palho foi apreendido na mesma noite, na cidade de Goianira. A partir de então, essa força-tarefa deslocou para Goianira, desde este dia do cometimento do crime. Logramos o êxito em efetuar a prisão de cinco pessoas que estavam dentro desse palho, além da arma de fogo utilizada no crime. Cerca de 20 policiais militares participaram de uma ação simultânea para prender todos os suspeitos. Eles estavam em setores diferentes da cidade de Goianira. E foi a partir da identificação e localização do carro usada em um dos homicídios que a polícia conseguiu fechar o cerco contra o grupo. A polícia militar conseguiu imagens que mostram o trajeto feito pelo veículo cor prata, onde estavam os suspeitos. Elas ajudaram a estabelecer uma rota até a cidade de Goianira, na região metropolitana, onde o grupo foi encontrado. O carro estava escondido na garagem da casa da mulher, presa durante a operação. Uma mulher que estava no dia do crime, neste veículo, juntamente com os outros quatro. Um dos suspeitos, que estava usando uma tornozeleira eletrônica, responde pelo crime de tráfico de drogas. Além do carro, uma arma calibre .38 também foi apreendida. A polícia suspeita que ela foi usada nos assassinatos.